Agora está indo, deixa eu ver, testando, lá lá lá, deixa eu ver já pelo IPS, aqui é minha casa, as pessoas andando na rua, uma qualidade muito boa, o que tal, 5H pizzas, aqui é minha casa, ali é claro, vamos ver se melhora, fazendo um teste um pouco mais rápido, vamos lá, para cá, eu aqui, passei.